Olá amigos do Manto Juventino, estamos no estádio municipal Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, inaugurado em 1962, com capacidade para 15.770 pessoas. Enfrentaremos o Clube Atlético Linense, o Elefante da Noroeste, fundado em 12 de junho de 1927, campeão paulista da Série A2 de 1952 e 2010, campeão paulista da Série A3 de 2021, campeão da Copa Paulista de 2015 e vice-campeão da Copa Paulista de 2007. No último encontro, na Rua Javari, pela Série A2 de 2022, deu Linense 1x0. O Juventus estreou com vitória na tarde de sábado, venceu o Ricclaro na Javari por 1x0, gol do volante Jefferson Lima. Jogando em seus domínios, a equipe Grenat fez o seu gol no início da partida e administrou o resultado com segurança. Para essa primeira partida fora de casa, o professor Ito Roque não tem desfalques. Já o Linense vem de um empate, sem gols contra o comercial em Ribeirão Preto. Um dos adversários para a partida de hoje será a alta temperatura da cidade de Lins, que já teve registros de 39 graus Celsius no mês de janeiro. É uma cidade antiga, fundada em 1920, distante 440 quilômetros da Javari, na região de Arassatuba, com uma população de 80 mil habitantes, bem menor do que os 340 mil habitantes da Moca. Hoje o Juventus vem a campo em busca de um sonho. O sonho de jogar a primeira divisão no ano do seu centenário. O sonho de voltar a ser o moleque travesso. O moleque travesso das vitórias impossíveis. Das vitórias que alimentam o nosso orgulho até hoje. Em 2024, entraremos no exclusivo clube dos centenários. E este campeonato é a última oportunidade para a realização do tão esperado sonho. Para que este sonho possa se tornar realidade, o Juventus montou uma equipe forte. Temos o elenco mais experiente dos últimos anos. Temos um técnico vencedor. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Curtam este vídeo, compartilhem e nos medecem.